Novos talentos do futebol aqui no EGD falando com o atleta do Londrina Sport Club que vai disputar o campeonato paranaense Tuani. Tuani, você jogou aonde? Qual sua expectativa para o campeonato paranaense 2019? Então, já joguei em bastantes clubes. Londrina foi um público que me acolheu bastante. As meninas são bem acolhedoras. Rodei em Santa Catarina e por fim parei aqui. A expectativa paranaense é uma... A expectativa é muito boa. A gente vem se preparando há bastante tempo já. Eu acredito muito no potencial do nosso treinador e das meninas da minha equipe e tenho certeza que vamos fazer um campeonato belo. Tuani, quanto à preparação? Você acha que já está 50, 70, 90, 100%? Eu acho que se tiver 100% ou não, a gente sempre tem que buscar mais. Então, com certeza, a nossa equipe está muito preparada e conto com todo mundo e com a torcida do povo londonense. Qual a sua característica principal e a sua função em campo? A minha característica principal é chutar para o gol e ajudar a minha equipe. Eu gosto de jogar mais ali no meio, fazer gol e poder ajudar. Valeu, boa sorte para você no campeonato paranaense. Muito obrigada. Obrigada.